Mas vamos ter que passar, vamos ter que fazer essa transição. Vamos ter que fazer essa transição. Funcionários públicos, não estamos para mandar embora ninguém, pelo contrário. Queremos funcionários públicos com dignidade, com autoestima, mais valorizados. Ok? Então, meus amigos, era isso que nós queríamos partilhar convosco. Deixa eu resumir. Sábado e domingo são dias para aceleração a caminho da marcha para Maputo. Elas estão mais distantes. E também reforçar que no dia 7 de novembro, quinta-feira, eu estarei em Maputo com o povo para fazermos a nossa marcha triunfal. A marcha que é uma manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. E também repisar as Forças de Defesa e Segurança, que nós queremos dar maior dignidade. Dignidade jamais vista à polícia e aos militares. Trabalhamos a polícia e os militares apartidários. Que não respondem a nenhum partido, respondem ao Estado, respondem à lei. E serem valorizados como profissionais. É isso que nós queremos aqui reforçar. Então, meus irmãos... E aí... E aí...